Música Pus o pé na estrada E até hoje não sei pra onde vai Tenho alô pra moçada E abracei eternamente meus pais Com um nó na garganta Te beijei, disse adeus e parti Cada um pro seu canto E escondendo o desejo de amar Disfarçando o pranto Pra ninguém ver a gente chorar Minha vida vai ter que mudar Vai ter que mudar Hoje mesmo tenho que partir Tenho que partir Eu preciso de novo encontrar A razão que me trouxe aqui Minha vida vai ter que mudar Sem amor tudo é pouco demais Não adianta buscar lá na frente O que a gente esqueceu lá pra trás Como um pássaro errante Fui em busca de um novo jardim Fui buscar tão distante O que estava tão perto de mim Coração magoado E cansado de desilusão Ao tentar meu futuro Meu presente ficou em suas mãos Joguei tudo no escuro Quem pagou foi o meu coração Minha vida vai ter que mudar Minha vida vai ter que mudar Vai ter que mudar Vai ter que mudar Hoje mesmo tenho que partir Tenho que partir Tenho que partir Eu preciso de novo encontrar A razão que me trouxe aqui Minha vida vai ter que mudar Minha vida vai ter que mudar Sem amor tudo é pouco demais É só continuar Não adianta Minha vida vai ter que mudar